Gente, olha que lindo o pessoal da Dani Fernandes, que eu amo, sou apaixonada, me mandou aqui um presentaço de Natal, esse aqui são os sabonetes, ó, em barra, muito, muito cheiroso, vocês não fazem ideia, esses, ó, eu já mostrei pra vocês, já coloquei um no meu banheiro, esse é o difusor, no banheiro aqui do lavabo, né, e esse, ó, é o sabonete, estão vendo, vou mostrar depois ali no lavabo pra vocês verem, fica um charme, é, agora pra receber o pessoal no Natal, e aí ela me mandou, olha que legal, nem sabia que tinha a linha Baby, vocês não tem noção, isso aqui é pra pendurar nas roupinhas, muito, muito cheiroso, muito, ó, o Home Spray, muito cheirosinho, o difusor e o sabonete líquido, já vai pro quarto dos meninos e da Ayla, nossa, que especial, amei, muito obrigada. Olha lá, ó, a primeira cliente do dia, e ela tá de colar, gente, vê se pode. Né, eu vou passar um vermelho nela hoje, eu tinha gombel.